Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dream Team.gg A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações No Dream Team.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO Você é guiado da melhor forma possível para te tornar um de um Pro Player Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dream Team.gg, o primeiro link da descrição Se você gosta de acompanhar a CSGO aí na internet Eu estou falando de vídeos no YouTube, de livestreams na Twitch Você deve ter ouvido falar nos últimos dias sobre um tal de Wave EGL Ou mais conhecido como o streamer mais tóxico, o professor tóxico Bem, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o Wave Sobre o modo que ele trata as pessoas E é uma visão um pouco diferente a qual eu não vi ainda aqui no YouTube Você pode discordar no começo, mas assista o vídeo até o final Que você vai começar a entender um pouco mais da minha visão Se você for novo aqui no canal, eu já vou avisando que eu posto vídeos aqui todos os dias às 19h Então, mano, não perca essa oportunidade Eu posto vídeos de competitivo, de skins, muita coisa da hora Então se inscreva, ative o sininho e fiquem com o vídeo Bora pra intro E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, vamos para mais um vídeo de CSGO no canal hoje Mais um vídeo daquele estilo Onde não tem minha câmera, onde basicamente eu converso com vocês Enquanto eu deixo rolar aí de fundo alguma gameplay Eu acho que vocês gostam desse estilo de vídeo Então eu vou começar a postar mais esse tipo aqui no canal Mas aquele estilo mais editadinho com a minha câmera não vai acabar Só vou começar a revezar mais entre esses dois tipos de vídeo E galera, como já adiantei no início do vídeo Hoje eu estarei falando sobre o Streamer Wave EGL Que é aquele cara super tóxico E mano, eu vou passar uma visão muito massa sobre ele Uma visão muito da hora, que talvez vocês não tenham pensado ainda Meio desmascarando esse cara Antes de tudo, já quero dizer que eu não sou hater dele Eu acho ele até um cara muito engraçado Um pouco ignorante, sim, na verdade muito ignorante Porém ele é engraçado e já já eu vou explicar porquê Calma que eu já tô dando spoiler de tudo, vamos ficar Galera, antes de tudo, eu quero lembrar pra vocês Que aqui no canal tem um sorteio em todos os vídeos Que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Então vamos fazer o seguinte O sorteio é de uma USP Cyrix E pra participar do sorteio, você tem que deixar o like no vídeo E comentar aqui no vídeo Hashtag tóxico Comenta aí hashtag tóxico Porque esse daqui 24 horas O vídeo já estiver com 5 mil likes Eu estarei sorteando essa USP Cyrix linda Para alguém aleatório que tenha comentado a hashtag tóxico nesse vídeo Demorou? Mas só se bater 5 mil likes Então mano, explode o like Galera, o Wave é um stream que faz suas lives lá no Twitch E em suas lives ele joga CSGO Ele analisa partidas, demos, jogos profissionais E ele também dá aulas Porque ele se denomina um coach Ele se denomina um IGL Um in-game leader Então ele dá aula para os seus viewers Às vezes ele dá aula de graça Às vezes ele cobra pra dar aula Só que não é por isso que esse cara ficou conhecido Não O que tem levantado tanto o nome desse cara Nas últimas semanas É o fato dele ser extremamente tóxico Quando eu digo extremamente tóxico Eu quero dizer assim que ele não tem respeito nenhum Com os seus viewers Ele não tem respeito nenhum Com as pessoas que ele joga Com as pessoas que ele dá aula Se você ainda não tá entendendo do que eu tô falando Eu vou deixar umas ceminhas aí pra vocês Olha só o que você tá fazendo Você é horrível cara Não fala comigo Não fala comigo não Não deixa eu te falar com o Newby cara Ó já morreu Puxou de novo já morreu mano Eu te garanto que se desde 2003 Eu tivesse tido o foco De virar um profissional Hoje eu era um profissional cara Sem dúvida nenhuma eu era um profissional Cheio de bicho horrível aí Que é profissional cara Cheio velho Cheio Eu pedi pra tu não passar da porta Seu doente mental Eu fui bem claro Tu passou da porta Tu tava entre duas portas Então tu passou da porta Seu doente Mano vocês são retardados Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip Pra tu se esconder dentro da parede Ô peru Vai pro canto do Nip Cara Ele tá indo pra base CD velho Mano tem um canto no Nip Tem um canto no Nip Ali preso Ali um cantinho Isso velho Eu ia te dar apoio Eu ia falar que tu tá com razão cara Por que tu é um babaca assim mano Tu é burro demais cara Eu ia te dar apoio Eu ia falar que tu tá certo Seu mongoloide retardado Do cara Toma um bloco aí ô mongoloide Joga sozinha tua vida toda aí ô seu burro É eu acho que com essas cenas aí Já deu pra ver o nível do cara Eu até censurei os palavrões Porque senão o Youtube prejudica o meu vídeo Bem Ele é um cara com um pavio curto Quando ele tá jogando CSGO Qualquer erro de algum jogador do seu time Mano Coloca ele num nível de raiva De uma forma gigantesca E ele sai xingando seu companheiro de equipe De uma forma até um pouco exagerada O mais estranho é que se você for assistir uma live desse cara Ou simplesmente algum compilado de rages dele aí no Youtube Realmente pessoal Os rages dele não parecem ser forçados Não parece que ele faz aquilo pra ser engraçado Não parece que ele faz aquilo pra chamar atenção Aquilo realmente parece muito real Sério Parece muito real E é por conta desses rages Que o nome dele está ganhando fama no CSGO Pra você ter ideia Até o Coldzera já reagiu a um compilado de rages dele E uma live stream do próprio Coldzera Cara, que dele é melhor Oi Tá preto? Deixa eu ver se tá preto Acho que tá preto ainda, né? Ah, tá bem Você não pode pisar na linha, João Você vai botar o teu c*** na frente Do seu amigo, certo? Esse buraco aqui, ó Esse afundado aqui, ó Sai, tá me trancando, seu frio É, mão de boa, velho Cara Isso aí, isso aí, isso aí Parabéns, mano Isso aí Parabéns Mano, esse cara é f***ing crazy, mano Então, mano Esse jeito dele Essas atitudes dele Tá hypando o nome dele na internet De uma forma, cara Absurda Tudo que você assiste de CSGO hoje no YouTube Eu tenho certeza Que ali em seus recomendados Vai ter alguma parada do Wave, mano Eu assisto porque Eu vou falar a verdade Eu acho muito engraçado E eu vou mandar uma visão pra vocês Que acho que talvez Nenhum youtuber ainda Tenha tido coragem de falar Mas que, na minha opinião Assim, eu não posso garantir Que é a realidade Mas tem uma grande probabilidade De ser a verdade Por trás desse jeito do Wave Bem, eu não vou dizer Que esse jeito dele É 100% forçado Não Eu acho que ele passa raiva Jogando como todas as outras pessoas Eu, pelo menos Passo muita raiva Jogando CSGO Principalmente quando eu pego aquele time Que não comunica Que não segue as causas Então eu acho que ele realmente Passa raiva Como todo mundo A diferença é que ele não guarda pra ele Ele não se controla Eu, às vezes, passo raiva Eu, às vezes, quero xingar Mas, por educação Não só com o meu companheiro de equipe Mas também com quem vai assistir esse vídeo Eu não xingo Eu não tenho o costume de falar palavrão E quando eu falo, eu censuro Ele não Ele não se segura E, às vezes, ele acaba Até um pouco exagerando Quando o Wave começou Ele não tinha tantos viewers Hoje, ele já pega um número considerável na Twitch De 300 a 700 viewers Que é um número bom para os parâmetros da Twitch Esses números cresceram muito nos últimos dias Exatamente por conta desse estrondo De vídeos compilados do Wave dando rage Porque a galera acha engraçado, mano Sério, é engraçado Então eu acho, sim, que o Wave dá uma forçadinha Ele faz um personagem Não é possível que aquilo não seja um personagem pessoal Sério, ele pode se xingar Passar raiva Mas da forma que ele faz É impossível que aquilo não seja um personagem Eu acho que é até bom para ele E para a gente Que aquilo seja um personagem Porque caso aquilo não seja fake Caso aquilo não seja nem um pouquinho forçado Ele realmente tem problemas Ele realmente é um cara muito ignorante Ele realmente é um cara que não merece atenção Ele diz em suas lives Que os treinandos, né A galera que ele treina Tem que aceitar ser xingado Ser humilhado Porque aquele é o jeito dele E ele trata da forma que ele quiser E a pessoa só entra na aula Caso ela queira Acontece que essa parada Tá ficando tão descontrolada Que na verdade Nenhum dos seus alunos Tá lá para aprender Todo mundo Tá só para participar da live E escutar aquele rage ao vivo A maioria Tá lá também para encher o saco do cara Porque é tão engraçado Ver ele dando rage Mas para ele dar rage Tem que ter alguém lá Para acender o pavio, né Para encher o saco do cara Então assim Eu realmente acho que ele fica nervoso Eu realmente acho que Ele se exalta muito Porém, pessoal Eu tenho certeza que ele Dá uma exagerada Dá uma conservada Assim, ele Deixa de segurar o xingamento Porque ele sabe Que é isso que tá Alavancando o nome dele Se você acha que eu tô errado Se você acha que é mentira Mano, eu tenho certeza Que 90% da galera Que conhece hoje o Wave Que sabe quem é o Wave Só sabe por conta Desses rages dele Porque se não fossem esses rages Muitas pessoas Nem iriam saber Quem ele é Eu quero dizer também Que eu não acho isso errado Pelo contrário Mano, eu acho muito engraçado Eu acho que ele é um personagem Top, assim Eu dou muita risada Vendo os melhores momentos dele Hoje o pessoal Leva tanto uma brincadeira Que a galera que tá lá Na live dele Jogando com ele Aprendendo com ele A pessoa que é xingada Ela nem liga mais Ela dá risada, entendeu? Porque já não é mais ofensa Virou piada Mas se você acha Que a live do Wave É só xingamento É tipo, do primeiro minuto Ao último segundo Só xingamento Não, não é Ele faz algumas coisas Até que interessantes Como já havia dito anteriormente Ele analisa demos Ele assiste Comenta jogos profissionais De CSGO Ele dá aulas Tem aula deles Que assim Ele fica mais calmo Ele passa umas táticas legais Porque, mano Ele realmente estuda o jogo Então ele passa sim Algumas táticas interessantes Só que até quando ele tá assim Normal Querendo ajudar Querendo passar uma experiência A galera zoa ele, mano Porque, pelo que eu tava vendo Ele é a K-Cruzada E level 11 na GC É claro Na minha opinião Isso não influencia muito Você pode estudar o jogo Você pode conhecer o jogo E não dá tanta bala Uma coisa é você ter muita skill Dá muita bala Ser muito bom com rifles Com AW Com pistols Outra coisa é você conhecer As táticas e as manhas Do jogo Entradas e tudo mais Mas a galera pega no pé É claro, mano A galera chega e fala Como a K-Cruzada pode dar aula Você não é nem level 20 na GC Na verdade ele foi banido na GC Eu imagino que seja Pela toxicidade dele Ele foi banido da Gamers Club E isso deixou ele muito nervoso Foi muito engraçado Até pra isso ele deu raid Eu acho que o Wave Apesar dele passar raiva e tudo mais Como todo mundo passa Ele dá uma exagerada Ele dá uma conservada Porque ele sabe que é aquilo Que tá crescendo o nome dele na internet Tem a parte ruim É claro Ele tem sido muito atacado Porque tem realmente Um raid pesado Em cima desse cara Mas eu acho que a gente deve levar Na piada, mano Eu acho que a gente deve levar Esse cara na brincadeira Até porque eu acredito Que o que ele faz É uma brincadeira Tem muita gente aí Fazendo coisa errada Como passando trocha Pro número dele Mandando coisas pra casa dele Eu acho que aí Já passa um pouco do limite E se até as pessoas Que tão sendo ofendidas Por ele Estão levando na brincadeira Se tudo já virou uma piada Porque nós Que nem estamos ali Vamos nos ofender, né? Então é isso, pessoal Eu acho que o Wave É um personagem Eu acho que isso tudo Já virou uma brincadeira Todo mundo Dava como uma brincadeira A gente tem que ter respeito É óbvio Com o Wave Embora ele não tenha respeito Com a gente A gente tem que ter Um limite Quando nós vamos criticá-lo, né? Essa parada de passar trote De invadir o pessoal do cara A intimidade do cara Já é totalmente errada Mas é isso aí Lembrando, pessoal Posto vídeo de CSGO Aqui todos os dias Às 19h Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança